Acho que o que a gente mais aprende a fazer como pesquisador é ouvir as pessoas. Ouvir o que estão dito, né? Ouvir, inclusive, perceber que a pessoa está falando A, agindo, B. Então, sim, sim, para vários momentos, as metodologias de pesquisa, inclusive, até para... times maiores, né? Para você poder evidenciar, tá, temos, como eu passei em áreas cross em mais de um momento, né? Às vezes, até pesquisas mais quantitativas para poder dizer, olha, estamos com problema na área A, área B está com essa situação. Então, até nisso, como ferramenta para gestões, né? E ter um olhar menos em dia exato dos seus liderados, da situação do seu time. Então, eu já usei a ferramental de pesquisa, tanto para ouvir as pessoas, para ajudar as pessoas a ouvirem elas mesmas, né? Às vezes, a gente tem... As ferramentas acabam fazendo que... tem essa função. Então, sim, já usei bastante em vários contextos. O desenvolver... Eu não gosto de falar que eu desenvolvo pessoas, porque quem se desenvolve são elas, né? É, a própria pessoa, sim. A gente só abre esses espaços. Às vezes, faz ela se ouvir. É uma loucura. Mas essa coisa de perceber... Perceber a evolução das pessoas e se sentir parte que cooperou com isso, de alguma maneira. Que abriu o espaço, que deu visibilidade dela para ela mesma, do cenário para ela, outros caminhos de projeto. Então, eu gosto bastante dessa parte. Eu comecei a dar mentorias fora da empresa, muito por causa disso, por perceber... Por gostar de fazer isso, perceber como isso foi importante para mim, né? Ter pessoas que me mentorassem. E o que eu vi de desenvolvimento de pessoas de senioridade diferente, por ter esse... Tem que um segundo olhar ali na carreira. E pesquisa. Pesquisa é gostoso de fazer, mas é muito engraçado. Eu gosto da parte de análise. É a parte que eu mais gosto. Embora, né? A gente faz, fala com o usuário. Tem as metodologias, as técnicas e tal. É a parte que eu fico mais... Porque daí vem as falas... Tipo, né? Poxa, eu não estava esperando isso. Os dados, que você vê um comportamento, que você fala assim... Mas, gente, né? O usuário todo assim... Seu comportamento que ninguém esperava. Então, eu gosto dessa... Eu gosto mais da análise, mas gostosinho, né? É liderança de pessoas, assim.